Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do TT Black E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre WN8 Se você é um player que joga o World of Tanks, se diverte com ele E procura sempre estar melhorando o seu gameplay Certamente você já ouviu falar sobre o termo WN8 Esse vídeo eu espero estar esclarecendo aí algumas dúvidas de como essa conta é feita E afinal, como surgiu a questão do WN8 que hoje tantas pessoas levam tão a sério esse termo? Anteriormente ao WN8 existia o WN7 Conforme eu falei no vídeo anterior Ele meio que ignorava os tiers dos jogadores E com certeza é muito mais fácil você obter resultados em uma batalha de tier mais baixo do que em tier alto Vamos supor que em uma partida do tier 1 ou do tier 2 É muito mais fácil você fazer kills Ou seja, você vai estar impactando muito dentro de uma partida Já uma partida do tier 10 Você consegue sim fazer bastante damage No entanto, a questão de kills vai ser lá embaixo E era justamente isso que os players faziam Alguns farmavam damage no tier alto E para equalizar esse damage com kill Jogava mais também no tier baixo O que resultava no aumento do WN7 O WN8 basicamente pegou aí o WN7 Foi utilizado como base 17 mil dossiers do VB Addict No caso é um site que faz o upload dos resultados de partida E faz a análise dessas partidas Na verdade é um grande banco de dados de jogadores que instalaram esse mod A partir então desses números Foram ignorados os tanques com menos de 50 partidas E os jogadores com menos de mil jogos Assim evitando aqueles recém-chegados players Ou aquelas pessoas que recentemente adquiriram os tanques A partir disso aí Estando eliminando essas mil partidas para baixo E 50 partidas com cada tanque Foi analisado 50% do topo dos jogadores E foi em ordem decrescente Até que chegasse aí em um número X A partir disso foi calculado a média desses jogadores Para você conseguir o número X A grande verdade é que essa análise é feita com cada um dos tanques Então aqueles tanques que são mais jogados Que possuem mais damage Eles vão necessariamente precisar De alcançar melhores resultados Para você conseguir fazer um WN8 mais alto Assim como aqueles tanques que tem pouquíssimas partidas Poucos players Ele vai ser levado em consideração também isso daí A grande verdade é que existem sim tanques que você vai ter maior facilidade de fazer WN8 E a partir do tier 6 Creio eu Que o WN8 começa a aparecer fortemente Um grande exemplo disso Ele tem um fator muito bom Para você estar conseguindo farmar ou aumentar o seu WN8 com esse tanque Assim como alguns outros Eu vou mostrar depois para vocês um site que vai estar mostrando muito bem isso daí Eu acredito que hoje em dia os tanques mais fáceis de você estar farmando WN8 Estar conseguindo bons resultados de WN8 São os tanques leves porque eles tem aí um DPM bacana E tem uma vida relativamente baixa Dentro das quase 6 mil partidas O que eu percebi É que se você conseguir causar A quantidade de HP do teu tanque mais uma vez Você vai estar conseguindo aí Um WN8 bem razoável É lógico que isso aí vai variar de tanque para tanque Mas você Conforme eu falei Cada tanque vai ter aí a sua média E posteriormente eu vou estar mostrando para vocês o site que chama Wneficience.net E esse site ele mostra aí O damage esperado por cada tanque Para você alcançar 1600 de WN8 Que nesse caso é onde o seu WN8 começa a ficar muito bom É lógico que para você atingir o status de Unicom Super Unicom A gente sabe que tem que passar aí Dos 2400 Mas se você conseguir Seguir essa regrinha que Titio está falando De estar causando uma vez e meia A quantidade de HP do teu tanque Certamente você vai estar chegando nisso daí A conta do WN8 Ela vai levar muito em consideração O damage base Do seu tanque Então Quanto maior o damage Maior o seu WN8 Não significa que O damage por spot Não vale a pena Não significa que Defesa de cap Não vale a pena Mas significa Que quanto maior o seu damage Maior vai ser o WN8 Então no caso Se você apenas spotar E não causar damage De nada vai valer aquele teu spot Isso aí justamente é um sistema Que evita com que aqueles players Que fazem um iolo De leve Spotam o time inteiro Inimigo E vamos supor que esse time inteiro Inimigo venha a morrer Apesar de você ter spotado Para o teu time Você não fez nada Para estar impactando Na partida Apesar do estudo Desses dossiers Apontarem que Quanto maior o teu spot damage Quanto mais você se arrisca Mais você consegue Estar alavancando O teu eficiência E o teu win rate Isso aí não significa Que você causou Impacto na partida E até mesmo Antes da existência Do WN8 Com o WN7 Você não podia afirmar Que um player Que fez dois mil De WN7 Impactou Duas vezes mais Do que aquele Que fez mil Já com os estudos Que foram feitos Em cima dos dados De WN8 O player Que faz aí Dois mil De WN8 Esse cara Impactou Duas vezes mais Do que o player Que fez só Mil De WN8 Lembrando Que isso aí Vai estar levando Em consideração O teu tanque O tanque Que você está jogando Muitas vezes É fácil Você está Subindo O WN8 Com alguns tanques É muito fácil Você alcançar Alguns altos resultados O difícil É você conseguir Manter Essa relação De WN8 Você vai ter Alguns tanques Que vão ser bons Em alguns mapas E vão ser péssimos Em outras situações E Os players Que conseguem Manter isso São os players Que realmente Se destacam Aí agora A gente chega A aquela pergunta Titio Como eu faço Para subir O meu WN8 Primeiramente O que você tem Que entender É que os players Que conseguem Manter uma base Bacana De WN8 São players Que conhecem Já A mecânica De jogo Mecânica de combate Penetração Mecânica de spotting Conhecem Muito bem Os mapas Assim como Conhece Cada tanque Então São players Que traçam Uma estratégia Assim que o jogo Começa Ele verifica Quais são Os tanques Que ele tem No time Dele Quais são Os tanques Que tem No time Inimigo E verifica Qual é o mapa Que ele está Para até então Ele conseguir Tomar uma decisão Muitas vezes A estratégia Você tem Que alterar No decorrer Da partida Você sabe Que você tem Que enviar O tanque Pesado Para o corredor De pesado Mas se você Não tiver Ninguém Para te dar Suporte Não vai adiantar De nada Você tentar Segurar Um flanco Sozinho Então O player Que mantém O WN8 É aquele cara Que sabe Se reposicionar Na hora certa E ele sabe O que ele deve Fazer No decorrer Das partidas Muitas pessoas Confundem O farm De WN8 Com Conseguir Um WN8 Alto Você manter Esse WN8 Alto É justamente O que o tio Está te falando Você tem Que correr Atrás Para fazer A situação Acontecer E dependendo Do teu tanque É lógico Vai ser mais Difícil Acredito Eu Conforme eu falei Os veículos Leves Sejam mais Fáceis De você Está conseguindo Fazer WN8 Seguido De pesados Porque ele Está ali Na piscina De damage Do game Geralmente Os tanques Que tem mais HP Ficam na mesma Posição Então você Faz uma Troca de tiro E conseguindo Alcançar Um resultado Você vai ter Causado Bastante Damage Durante a Partida Agora Players De TDs Esses são Os mais Complicados De você Está conseguindo Alcançar O WN8 Porque você Precisa De fazer Um damage Muito Alto E isso Vai depender Muito Do teu Posicionamento Dentro Da partida Tanques Médios Também Justamente Por ele Ter Essa Mobilidade E essa Função Dupla De às De às Vezes Ter Que Tancar Às Vezes Ter Que Exportar É um Outro Tank Que É mais Difícil De você Fazer WN8 Até Mesmo Porque O DPM Dos Tanques Médios Geralmente São DPM Maiores Principalmente Nos Tears Mais Alto Então Quanto Mais Alto O teu Tear Mais Damage Você Vai Ter Que Causar Mais Frags Você Vai Ter Que Conseguir Afinal De contas Você Consegue Causar Muito Mais Damage Em Partidas Que Os Players Possuem Mais HP Anteriormente Eu Já Havia Mostrado Para Vocês Essa Wiki Do WN8 Que Explica O Por Que Do WN8 E Não Mais O WN7 Aonde Ele Se Diferencia Do WN7 E Do Personal Rating Ele Explica A Respeito Das Limitações Explica A Respeito Do Histórico De Como Foi Calculado O WN8 Deixei Marcado Aqui Os 17 Cards Dossier Ou Seja Tudo Isso Que Eu Estou Falando Para Vocês Na Verdade Não É Informação Que Vem Da Cabeça Do Titio Mas Sim Informações Retiradas Da Wiki A Fórmula É Uma Fórmula Bem Complexa De Você Está Fazendo Realizando Ela Mas Na Verdade Conforme Eu Falei A Base De Ele Vai Estar Mostrando Para Você Basicamente O Damage Esperado Por Cada Um Dos Tanques Que Possuem Então Quanto Maior O Damage Esperado Mais Difícil Vai Ser De Você Conseguir Fazer O WN8 Porque Significa Que Os Players Conseguem Fazer Uma Boa Média De Damage Em Relação Aos Outros Então Você Vai Ver Que A Foca 155 FV 215B Todas Essas TDs Elas Estão No Topo De Dificuldade De Você Conseguir Fazer O WN8 Essa É A Média Para Você Está Conseguindo Alcançar Pelo Menos 1600 De WN8 Que É Quando O WN8 Começa A Ficar No Status Do Muito Bom Ele Fala A Respeito Também Dos Updates Periódicos Essa É A Parte Manual Do WN8 Afinal De São Bem Impactantes No Resultado E A Conta De WN8 Ela Não Leva Em Consideração Nem O Status Anterior Nem Apenas O Status Atual Do Veículo Mas Sim Ela Faz Uma Média Provavelmente Aí Desses Dois Resultados Ele Fala Que A Respeito Da Linguagem Afinal De Contas Isso É Uma Wiki Ou Seja Está Disponível Para Todos Vocês Estarem Alcançando E Estarem Aí Se Informando De Como Funciona Mas Basicamente É Tudo Isso Que Titi Falou Se Você Quer Fazer WN8 Pegue Um Tank Que Você Gosta De Jogar Pegue Um Tank Que Você Saiba Jogar Que Você Consegue Bons Resultados Jogue Com Ele Aprenda Mais Sobre O Game E Você Vai Estar Começando A Caminhar Para O Lado Certo O De Fazer Essa Pesquisa É T WN8 Alto Sim Significa Você Impactar Nas Partidas Significa Você Conseguir Maior O In Ratio Porque O Seu Potencial De Causar Impacto Na Partida Ele Varia De Acordo Com O Teu WN8 A Propósito O Meu Tank Que 44% De Win Ratio Devido Ao Grande Número De Partidas Que Eu Tenho Com Ele Comecei A Me Preocupar Com WN8 Comecei Sim A Melhorar Muito Meu Gameplay Afinal De Contas Você Passa Se Policiar Você Está Preocupado Em Se Manter Vivo Para Estar Conseguindo Obter Resultados Então É Justamente Isso Que Eu Estou Falando Entenda Um Pouco Mais Não Tente Segurar Um Flanco Sozinho Haja Junto Com Se Se Você É Top Tire Tente Encabeçar O Time Tente Ficar Na Linha De Frente Que Você Vai Ter Uma Chance Maior De Tá Conseguindo Agora Não Bote A Cara Não Troque Tiro A Toa Preserve Seu HP Para Um Final De Partida Você Poder Ter A Decisão Poder Fazer A Decisão Maior Não Vá Com Muita Sede Ao Pote De Querer Fazer Tudo Nos Três Primeiros Minutos De Partida Geralmente Os Três Primeiros Minutos De Partida Definem Se Você Vai Viver Ou Se Você Vai Morrer Muito Rápido Afinal De Contas Se Você Botar A Onde Não Deve Você Pode Morrer Muito Fácil E Se Você Ficar Com Um pouco HP No Final Da Partida Se Tiver Que Brigar Contra Dois Ou Três Tanques Você Não Vai Ter Condições Alguma De Enfrentar Ou Melhor Vai Ser Muito Mais Difícil Para Vocês Eu Espero Que Um Pouco Mais Para Frente Eu Teja Trazendo Outros Mini Tutoriais A Respeito Das Mecânicas Do Jogo Para Poder Ajudando A Vocês A A Aumentando O Teu WN8 Aumentando O Teu Black Afinal Eu Ainda Estou Começando Nisso Daqui Pessoal Esse Foi O Vídeo De WN8 Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido Se Curtiram Não Esqueça Deixar Seu Like No Final Do Vídeo Titio Black Fica Por Aqui Um Abraço Para Vocês E Até Mais